Nesses últimos dias estava circulando um corte de uma fala do ator Pedro Cardoso falando sobre cristianismo e sobre Jesus e sobre o impacto que um pensamento sobre Jesus tem sobre o brasileiro. Eu quero ver com vocês aqui e pensarmos algumas coisas a partir dessa fala do Pedro Cardoso. Então ouçam aqui. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder, porque salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profunda, mas um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu, ele não ganhou, a humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando. Não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Sem mire na vida e não na morte dele. Não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito interessantes. Embora eu concorde com o teor geral do que disse o Pedro Cardoso aqui, e aqui é basicamente, na verdade, até o Nietzscheanismo do Pedro Cardoso. O que ele diz aqui tem muito a ver com esse livro aqui, que é o Anticristo do Nietzsche. E as ideias, como eu falei, não são originalmente do Pedro Cardoso. O próprio Freud também, já com uma pegada Nietzscheana, fala sobre isso. Sobre como esse culto ao sacrifício e à morte de Jesus e como essa fixação em relação a esse sofrimento, sendo que, na verdade, segundo Nietzsche, por exemplo, o mais importante seria a mensagem de Jesus. Então, como eu falei, no teor geral aqui, a fala do Pedro Cardoso é muito correta. Inclusive, eu já falei várias vezes sobre isso aqui. E o meu livro, que também tem uma pegada Nietzscheana, que é sobre Jesus, é um romance histórico, o Rei dos Judeus, também vai nesse sentido. Como é importante que a gente olhe para a mensagem de Jesus, aquilo que ele disse, a mensagem de tolerância, de amor ao próximo, de respeito ao outro, de sacrifício, fosse, pelo menos, o referencial do cristianismo para a gente poder, inclusive, transformar o mundo num lugar melhor. Eu acho que se a gente tem uma ideia de ajudar o próximo, de respeitar o próximo, isso melhoraria muito a nossa convivência diária aqui. Eu não falo em relação à questão macro-política, não. Estou falando aqui em relações cotidianas mesmo. E aí, como eu falei, nesse sentido geral, a fala do Pedro Cardoso é muito precisa, é muito correta e é por isso que essa fala viralizou. Acho que muita gente se identificou com essa mensagem e com essa ideia do Pedro Cardoso. Porém, tem alguns pontos aqui que valem ser mencionados e refletirmos sobre isso. Porque ele fala ali, por exemplo, sobre como se Jesus não houvesse sido morto pelos romanos, que a mensagem dele seria muito mais interessante, seria muito mais sofisticada, dele poder ter elaborado melhor essas ideias. E aí, nesse quesito, eu acho que eu sou obrigado a discordar veementemente do Pedro Cardoso e também encontro pouco respaldo nessa fala dele. A primeira coisa tem a ver com a questão da mensagem. Então, quando a gente fala da mensagem, a gente está falando em relação àquilo que está nos evangelhos. Então, sim, a gente lê os evangelhos e esses evangelhos transmitiriam aquilo que seria a mensagem de Jesus. Mas há um grande problema nisso, porque nenhum desses textos foi escrito por Jesus e nenhum desses textos foi escrito por discípulos diretos de Jesus. Então, sim, nenhum dos apóstolos originais de Jesus escreveu os evangelhos. Tem cartas dos apóstolos, tem outros textos, mas não o material que fala sobre a vida e mensagem direta de Jesus. As falas dele, as mensagens que ele transmite. Então, esse é o primeiro obstáculo tremendo. Nós não sabemos exatamente o que foi dito por Jesus ou aquilo que foi posto na boca dele pelos evangelistas, por outras pessoas. É o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, em relação ao Sócrates, o filósofo grego, que só temos acesso àquilo que ele supostamente pensava ou dizia com base em outras pessoas. Ou no Platão, ou no Xenofontes, ou no Aristófanes, o comediógrafo que tirava sarro do Sócrates. Então, sim, a gente tem um acesso mediado às ideias de Sócrates, do mesmo modo que a gente tem um acesso mediado às ideias de Jesus. Houve esforços ao longo da história de tentar descobrir quais falas seriam as falas precisas de Jesus em alguns aspectos, porque aí se você compara, são quatro evangelhos, três evangelhos sinóticos e um outro que é o de João, que tem um formato diferente, tem uma linguagem diferente, ou seja, três textos da mesma tradição e um que é um diferentão ali no meio. E aí houve esforços para tentar rastrear a origem desses textos, de onde vêm essas falas, como esses textos se complementam, o que tem em um e o que não tem no outro. Um grupo que fez esse trabalho, por exemplo, foi o Jesus Seminar, que foi um grupo de pesquisadores, alguns deles teólogos ou historiadores do cristianismo, que se reuniram para tentar elaborar algum tipo de consenso sobre quais falas seriam autênticas de Jesus ou não. E aí há muitas discordâncias, como você pode imaginar. Tem gente que diz que ela fala ali, sabe, seria mais precisa, que ela não é e assim por diante. Mas é um trabalho complicadíssimo e assim a gente tem pouca certeza sobre aquilo que Jesus realmente disse. Mas voltando aqui à fala do Pedro Cardoso sobre a morte de Jesus, sobre os romanos matarem Jesus, que se ele não houvesse sido morto, que nós teríamos acesso à mensagem dele. E aí eu discordo, como eu falei veementemente, porque o que transformou a mensagem de Jesus em algo tão original e tão apelativa para as pessoas ao modo de se tornar uma religião depois foi justamente a narrativa mitológica da morte e ressurreição. Não foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não era nem sequer muito original. Ele estava ali falando coisas que outros grupos judaicos, algumas seitas judaicas, diziam. Inclusive você tem textos ali, trechos que são trechos quase literais, a Torá. Ou seja, Jesus não dizia uma coisa muito original em relação ao que se dizia na época. Basta pensar, por exemplo, em filósofos romanos, estoicos, por exemplo, o Marco Aurélio ou o Sêneca, que diziam ali várias frases de sabedoria filosóficas e que tinham uma pegada em alguns elementos parecidas com o cristianismo primitivo, ou de Jesus. Então, assim, o que ele dizia não é uma mensagem tão original assim, nem sequer tão fora daquilo que outros grupos diziam na época. Se ele não houvesse sido morto pelos romanos, possivelmente a mensagem dele teria sido assimilada pela ortodoxia da época, ou esquecida. Assim como aconteceu com muitos outros profetas e, sabe, sei lá, andarilhos e figuras sapienciais naquela época. Então, assim, ele seria apenas mais um nome dentre muitos. Quem viu, por exemplo, o filme do Monty Python, que é A Vida de Brian, viu a cena no qual você tem lá um monte de profetas falando um monte de coisa. Então, assim, o próprio Brian é uma piada. O Brian é uma piada de um profeta ali que seria um rival de Jesus, sei lá. Então, assim, sem essa narrativa da morte e ressurreição, não há cristianismo. E aí eu sou obrigado a discordar. A morte e ressurreição é central para a religião que nasce após a morte de Jesus. Ela é central. Sem isso, não há religião cristã. Esse foi o apelo para muita gente, porque essa mensagem, ela falava diretamente com a necessidade de muitas pessoas de terem uma resposta para uma vida de merda, uma vida desgraçada, uma vida, sabe, de sofrimento. Então, assim, aqui nesse mundo terreno você sofre, porém, depois da morte, no reino dos céus, você terá uma recompensa. Então, assim, é uma mensagem para justificar, em grande parte, pelo menos, os sofrimentos das pessoas. E aí vale a leitura desse livro aqui, que é bem interessante, que é o do Paul Johnson, que é a história do cristianismo, no qual ele retraça a origem do cristianismo. Ele fala um pouco sobre Jesus aqui, mas, em boa parte, é a propagação da fé cristã pelo mundo. E essa conversão da figura histórica, do Jesus histórico, para a figura do Cristo, o Cristo ressuscitado, isso é fundamental como narrativa coesa, mitológica, para a propagação da fé cristã. Agora, um autor, por exemplo, que trabalha com essa questão da mensagem de Jesus também, e isso vale mencionar antes de prosseguirmos, é o Dominic Crossan. E ele tem um livro que chama O Jesus Histórico, e ele tem um outro livro que chama Quem Matou Jesus, no qual ele faz esse trabalho de analisar o texto e tentar encontrar as frases mais apropriadas de Jesus. Mas essa narrativa mitológica, como eu falei, da morte e ressurreição, ela dialoga com outras tradições, tanto mitológicas quanto religiosas, e esse sincretismo faz com que o cristianismo seja uma religião muito interessante, além de ser uma religião que é inclusiva, ela abarca as pessoas, ela traz para si pessoas que são excluídas das demais religiões. Então ela vai falar, em parte, com uma comunidade de excluídos no judaísmo, depois ela vai falar com os judeus da diáspora, em muitas regiões ali ao redor do Mediterrâneo, depois ela vai falar com os escravos romanos, e aí ela vai se propagando. E aí, além disso, soma a um contexto, a um momento histórico e a uma cultura também dos romanos que tinha muita curiosidade com aquilo que vinha do Oriente. Então, sim, havia os romanos, os cidadãos romanos, eles acumulavam artefatos e relíquias de povos orientais. Havia um certo fascínio com o Oriente. Então, quando chega essa religião oriental, exótica, e com essa mensagem de superação do sofrimento, de morte e ressurreição do Messias, isso vai se alastrar como fogo e mato seco entre os mais pobres do Império Romano, entre os escravos. E isso também já juntando, já somando, há mitos que circulavam entre essa classe mais baixa romana, mitos mitraicos, que também tem essa narrativa de morte e ressurreição, que está em outras culturas, em outras religiões. Basta pensar, por exemplo, na semelhança com alguns mitos egípcios, como Dioros. Então, essa mescla mitológica é muito eficaz e demonstra a enorme capacidade que o cristianismo tem de adotar essas crenças dos povos que eles tentam converter. Isso vai acontecer durante a Idade Média, vai acontecer com os povos bárbaros, entre aspas, mas, nesse sentido, me parece que o Pedro Cardoso está bastante equivocado em tentar descolar a narrativa de morte e ressurreição do cristianismo, porque isso é central. Não há cristianismo sem isso. Esse elemento de sacrifício não é secundário e ele não pode ser afastado do cristianismo. Embora a gente possa sim valorizar aquilo que a gente acha que é a mensagem de Jesus, aquilo que nos foi legado da mensagem dele, que seria essa mensagem de compreensão, tolerância e respeito ao próximo. Mas não me parece que seja aquilo que os cristãos estejam buscando. Então, o próprio Freud fala um pouco sobre isso, sobre como essa mensagem de sacrifício, de autossacrifício, de abnegação, ela é contraintuitiva, é contrainstintiva. Ela não está de acordo no modo como a gente age naturalmente. E isso cria um enorme conflito, inclusive, entre os fiéis, que se sentem quase sempre como pecadores. Então, há muitas interdições, há muitos pecados. Então, o tempo todo, quem é cristão está com essa sensação de que é um pecador sempre em penitência, sempre sendo observado por Deus e tendo que pagar os seus pecados. Mas o fato é que a fala é boa do Pedro Cardoso, é uma fala boa, é uma fala, de fato, emocionante. É claro que a gente pode almejar isso, desejar isso, que a mensagem de Jesus viesse antes dessa narrativa mitológica de morte e ressurreição, que provavelmente, com a certeza, é falsa. É uma construção posterior. Mas o grande desafio inicial é qual seria a mensagem real. Pensando na figura histórica, Jesus histórico, o que ele realmente disse e o fato é que a gente não sabe. A gente realmente não sabe o que ele disse, mas a gente sabe que ele foi morto pelos romanos. Isso é um fato histórico e há pouca dúvida em relação a isso na historiografia. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa fala do Pedro Cardoso aqui. Como é que você entende o que ele disse? Como é que você entende, inclusive, a referência aqui ao Nietzsche, como eu falei, isso aqui é bem nietziano, de que o único cristão morreu na cruz, por exemplo. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.